Lá vamos nós, tá? Proposta de desafio, ouvir Ciciripno por uma hora. Não, isso eu não faço nem a porrete. Negócio de Ciciripno, nem me pagando muita grana eu aceitaria. Vambora. Estamos comprando esperma porra de outros países. Estamos comprando, e é caro. Nem sabia que tinha esse mercado. Que coisa... Mas peraí, mas pra quê? Pra insiminação artificial? Mas aí faz sentido, agora faz sentido, porque vai comprar de outros países. Porque nego quer que o filho pareça alemão, como é que diz dinamarquês. Ninguém quer o filhinho pardorreira, né? Sim, sim. Elas não estão tomando uma bebê, não. Talvez eu quase usem isso, sim. Mas assim, o Brasil é o maior consumidor de esperma do planeta Terra, né? E maior parte desses consumidores vem de países, de pessoas que estão dando esperma, vem de países, eu vou deixar o Betapobre. Não, mas delirio mais ou menos, viu, Hatsuei? Delirio mais ou menos. E aí, ouvintes? O que vocês têm pra me dizer? Hum? De que país vem? De que país vem? Deixa eu esperar aqui. Espera. United States, Afro-América, Dinamarca, Suécia, deixa eu ver outro aqui, Noruega, Alemanha... Não, não, que é questão de se preocupar com o esperma dos outros, eu até concordo. Beleza, vocês estão certos, é verdade. É verdade mesmo. Estão se preocupando com o problema dos outros, concordo. Agora, a partir do momento que as pessoas querem ter filhos de pessoas que vêm da Europa e dos Estados Unidos, o que vocês entendem com isso? Pensem um pouquinho. Porra, porra, cara. Obrigado aí. Inferioridade, concordo também. Concordo com vocês. Bem, bem, bem... Pô, vocês ligaram? É, eu genia. Lógico que é, Juan. Eu genia. Opa. Mas eu gostei do ponto de vocês. Parabéns, ouvintes. Inferioridade. Não tinha pensado nesse... Eu não tinha pensado do jeito que vocês pensaram. Inferioridade. Bom ponto. Parabéns, ouvintes. Parabéns. Mandaram bem nessa. Parabéns pra vocês aí. A minha mãe... Cadê? Ninguém quer... É mãe solteira. Muito boa essa música. Ninguém quer a mama áfrica. Ninguém pede o da mama áfrica lá. Lá na África deve ter um monte de doador, até de graça, mas ninguém quer a mama áfrica, não. Exatamente. Então, amigos, eu vou ler aqui um pequeno trecho de uma reportagem da Força de São Paulo, essa semana. Em 2015, Vanessa... Discordo. Todo mundo sabe que se você tiver um filho branquinho, ele vai ser melhor tratado na sociedade. Sentimento de inferioridade. Ué. Ou não. Discordo. Todo mundo sabe que se você tiver um filho branquinho, ele vai ser melhor tratado na sociedade. Ah, Saulo. Pra mim, sentimento de inferioridade, cara. Posso estar falando bosta. Se eu estiver falando bosta, eu venho aqui e reconheço. Mas... Se o seu filho branquinho estiver bem vestido, e não estiver... Vamos colocar aqui em boca de fumo, não estiver puxando fumo na rua, eu acredito que ele... Eu não acho que ele vai ser... Ai, não sei. Não sei. Me pegaram. Ó, rapaziada, vocês me deram um nó na cabeça. Eu preciso... Não sei. É. Não sei. Não sei. Uma carpinteira da Holanda, carpinteira, mexe com o pau. Decidiu que queria ter um filho. Então, o que uma pessoa normal faria, né? Ela, né? Casaria, né? Mas não é isso que acontece lá na Holanda, né? Ela tinha 34 anos e estava solteira. Então, como muitas mulheres, procurou um banco de esperma. Ela pensou em conceber numa clínica de fertilidade. Mas o preço era proibitivo. Então, ela encontrou um candidato ideal através de um site chamado Desejo para o Filho. Preste atenção nesse site, amigos, né? Sua mulher pode estar, né? Encomendando esse site, depois falando que o filho é teu. Que esse golpe é novo na parada, hein? As mulheres estão comprando esperma e aplicando o golpe nos betas, né? Tá bom? Prosseguindo aqui. Parte crescente de um mercado de esperma online. Agora tem o tráfico de esperma, Mafia. Tráfico de esperma, né? Beleza, hein? Será que o Sargento Falor ia encontrar o tráfico de esperma e ia passar na gengiva, assim? Que nem ele fez com a cocaína, né? É cocaína, né? Eu não duvido nada. Não duvido nada. Um abraço para o povo do Estado do Paraná. O melhor Estado do Brasil. Vamos lá. Aproxima-se candidato de doador diretamente a potenciais interceptoras. Van Dijk foi atraída especialmente por um perfil de Jonathan Jacob Meier, um musicista holandês na faixa dos 30 anos. Meier é bonito, olhos azuis, cabelos loiros e cacheados. Van Dijk gostou de sua aparência genuína. Conversamos por telefone e ele apareceu educado e gentil. Bem comportado, diz ela. Ou seja, o tráfico de esperma, ou Mafia, a mulher ainda tem que conversar com o cara antes de fazer a negociação. Boa, Vini. Eu não duvido nada. Ela compra e depois ela receba de graça. Com certeza, Vini. E vocês ouvintes que quiserem praticar oratória, a leitura é muito bom, tá? Para todos vocês eu recomendo. Se você quiser praticar a sua oratória, você pode gravar. É muito legal. O Espectro, o próximo filme que nós vamos assistir agora é o Pusher, depois vamos terminar a série do Oxo, tá? Ouvintes, quem quiser praticar oratória, a leitura é muito legal, tá? Por que você não dou esperma? Não sei. Eu não quero um filho meu aí sem eu estar criando. Isso aí. Não duvida não? É, com certeza. Esse tipo de coisa aí é bem coisa da sociedade maluca que a gente vive hoje em dia, né, cara? É muito doido isso aí, né? E você sabe que na França, por exemplo, tem uma lei lá que é proibido você pedir o exame de DNA caso uma mulher diga que teu filho é teu. Você tem que assumir o filho e depois que você assume o filho, aí entra o processo, depois que você pagou a atenção e tudo, aí que você vai poder entrar em juízo e pedir talvez o exame de DNA. Mas você primeiro tem que pagar. Se ela for o seu AMD e ter um filho, você tem que assumir. Pra quem não sabe, a Karina Bach fez esse procedimento, né? Ela tá, se não me engano, ela estava namorando um cara, sério, há muito tempo, já decidiu que ia ter filho, não no cara, do banco e de esperma. Mafinha, imagina no desgosto, né? Você namorando uma mulher gostosa, né? A mulher vai ficar grávida, você vai ter que acompanhar ela durante a gravidez, né? E aí, você sabe que ela escolheu deliberadamente o gênero de outro cara. Ó, duas coisas que eu quero falar pra vocês. Lembram quando o o Whindersson Nunes estava com a Luísa Sonza e ela falou que não queria ter filho dele? O que vocês entendem disso, cara? Cara, eu acho que eu tava falando isso com os ouvintes, se não ontem, não, antes de ontem sobre isso. Cara, o mundo, ele é muito brutal, ele é muito violento. E as coisas estão na cara das pessoas, as pessoas simplesmente fingem não ver. O que vocês entendem dessa merda? E outra coisa que eu vou falar pra vocês, agora é piada. Agora o que eu vou falar é piada. Na série The Office, a mulher do Michael Scott, em vez de ter filho dele, preferiu inseminar por inseminação artificial porque disse que teria um filho melhor. E o Michael Scott já aceita ficar com ela na gestação. Isso é bizarro, porque ela dá a entender que ela prefere o gene de uma pessoa de fora. Não, isso não é spoiler não, porque não vai te atrapalhar em nada não, Chilva. Ela prefere um gene de fora do que o gene dele. Mais um bônus pra você, bônus track. tem uma doida que eu conheci uma vez, mãe solteira. Eu falei assim, cadê o pai da criança? Eu falei assim, não, o pai da criança eu tirei da vida. Como assim? Não, eu fui lá, escolhi um homem com os genes que eu queria, do jeito que eu queria, fui olhar a família dele, puxei pra ver se tinha alguma doença na família, encontrei o gene perfeito, transei com ele, tive o filho perfeito, e não deixo ele participar da educação. Muitas mulheres me disseram que isso é migué dela. Muitas mulheres me disseram que isso é migué, que é mentira, que ela meteu esse louco, ela deu pro cara, engravidou e tal. Mas suponha, parta do princípio, só pra gente ter um debate aqui, só tem um debate aqui, parta do princípio que ela falou a verdade. O que vocês entendem disso? Que ela foi lá, escolheu os genes perfeitos, aí ela teve o filho dos genes perfeitos. Agora que ela teve o filho dos genes perfeitos, agora ela vai procurar um tempo, trouxa, para sustentar ela e a criança com os genes perfeitos. Isso, se isso for verdade, muitas mulheres dizem pra mim que isso é migué. Mas suponha, parta do princípio que isso é verdade. Eu estava sendo brutalmente, altamente mogado. Porque o que, agora leia as entrelinhas. Isso é comunicação não verbal. Eu já prometi esse programa pra vocês várias vezes. Mas olha, leia as entrelinhas. Para ter o filho, quero o Alpha Shed, sem doenças na família, sem problema de saúde, parará, parará. Agora, para sustentar eu e o meu filho, aí pode ser você, trouxa, otário, trabalhador, parará, 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 parará. Eugenia. A Karina Bach, o filhinho dela nasceu loirinho, do olho azul, parece o menininho lá do Lago Azul, parece um... E o filho revoltado porque herdou maus gênesis do pai e da mãe? Sentimento de inferioridade. Simples. Isso aí é sentimento de inferioridade. Parece um do olho... Eu não posso falar isso aqui senão pra pegar mal. Mas enfim, é o menininho loirinho, bonitinho, e com certeza não foi do que eu ir, né, o esperma. Sim. Então vamos lá. Cerca de um mês depois da conversa, após idas e vindas, ela e Mayer combinaram de se encontrar na movimentada dessa estação de Aya, onde tem o tribunal de Aya. Ele lhe deu um pote... Olha os papinhos do Todo Dia Esquizofrenia. Nos escravos unidos da América, casais lésbicos preferem doadores de espermas com características europeias. Tá, tudo bem. Entendi, concordo. E também... Beleza. Só que toma cuidado. Naquele documentário lá do Red Pill, viu Todo Dia Esquizofrenia? Eles vêm, elas vêm, as lésbicas vêm, e falam lá pra você. Não, Senna, já tá acabando já. Eu coloco no 1.25. Mas peraí. Elas estão metendo um louco em vocês? Toma cuidado. Viu Todo Dia Esquizofrenia, ouvintes? Elas metem um louco em vocês? Fala assim, a gente é lésbica, a gente quer que você ofereça seus espermas para engravidar, porque a gente quer ter um filho. Depois que você for descer o esperma, o que vai acontecer, ouvintes? O que você acha que vai acontecer? Ela vai na justiça com o teste de DNA e vai fazer você pagar pensão até os 21 anos da criança. Pensãozinha. E aí, seu trouxa, foi ajudar, foi, né, foi querer ajudar os outros? Se fudeu. Isso é demonstrado no filme Red Pill lá, onde um cara foi oferecer esperma para as lésbicas e meteram um pedido de pensão e arrancaram até as cuecas do cara. Por quê? Porque é um golpe mesmo isso aí, né? É foda isso aí. Com o esperma, né? E ela lhe pagou por volta de mil reais, né? Vou colocar só no ponto 25 aqui, tá? Mil reais, né? Então, olha só, amigos, enquanto vocês estão aí batendo punheta, jogando o esperma de vocês em troca de nada, nosso amigo aqui, o Meyer, né? Ele conseguiu mil reais numa gozada, né? Então, olha só. Ah, e detalhe, ele cobrou os gastos com o transporte. Mês depois, ela teve uma filha, sua primeira filha. E segundo o Meyer, ele disse, a oitava dele. Meyer não quis dar entrevista para essa reportagem, mas respondeu algumas perguntas por e-mail e declarou que não estava autorizado a usar seu nome caso fosse publicado, né? Em 2017, Van Dijk decidiu ter outro filho e novamente procurou quem? Meyer. Eles voltaram a se encontrar e por uma gorjeta modesta, ele entregou um recipiente de novo com um pedaço de porra dele. Mas, dessa segunda vez, ela teve um menino. Beleza, resistência. Mesmo antes disso, porém, Van Dijk soube de fatos perturbadores. Ela havia se conectado no Facebook com outra mãe solteira, que também havia sido negociada com o Meyer, como doador. A mulher lhe contou que, segundo a investigação feita em 2017 pelo Ministério da Saúde, Bem-Estar e Esporte Holandês, ele tinha sido pai de pelo menos 102 pessoas na Holanda. Não, Sigma, não foi isso que eu falei, Sigma. Quer as... Vocês estão fazendo isso para me provocar, para me irritar, ou vocês realmente não entenderam o livro? Responde rapidão. Vocês realmente têm dúvida, ou vocês estão fazendo isso só para provocar, Sigma? Falando sério agora. Se isso é só piada, não tem problema, eu não vou ficar bravo. Eu não ligo de piada. Ah, não. Beleza, então. Beleza. Porque, pô, eu já expliquei nove vezes, cara. Eu estou realmente cansado. Não tem problema, não. Não tem problema, não, Prognato. Não tem problema. Beleza, 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 beleza. É só para saber se você realmente não entendeu. Beleza. No meio de diversas clínicas de fertilidade, no meio que não incluía suas... Não, eu não estou bravo, não. Eu não estou bravo, gente. Eu só estou cansado, porque eu falei muito. Não estou bravo, tá, gente? Beleza. Sites de mercado negro de porra, né? Vamos dizer que queria que seus filhos fossem irmãos bilaterais. Por isso, quis que Maia fosse o doador. Ah, eu entendi. Eu entendi a intenção dela, né? Ela queria que os filhos dela fossem filhos do mesmo pai, né? Ser mãe solteira de dois filhos de pais diferentes, não, né? Né? Então, vamos, pelo menos, mãe solteira de dois filhos do mesmo pai. Eu entendi o raciocínio dela. É, porque pode ter algum, digamos, algum problema congênito, ou leucemia e tal, aí, né? Pode utilizar o... a medula do outro, né? Sim, sim. De todo modo, ela ficou alarmada. A Holanda é um país pequeno, com cerca de 17 milhões de habitantes. Pra quem não sabe, São Paulo tem quanto? Mais ou menos de 14 milhões de habitantes, por aí. Quanto mais houver uma população, meios irmãos que não se conhecem, maior será a probabilidade deles dois se encontrarem e produzirem seus próprios filhos. Crianças com risco acentuado de nascer com deficiências hereditárias. Ah, mas aí também... Furiosa, Van Dijk confrontou o Maia. Ele admitiu que tinha produzido pelo menos 200 crianças e que poderiam ver outras, né? Uma vez que ele não se responsabilizava com o conteúdo dos potes em que ele enviava, né? Ele disse, eu estou apenas ajudando mulheres a realizar seus sonhos de terem um filho loiro, né? Lembrou o Van Dijk. Eu disse, você não está ajudando, como vou dizer aos meus filhos que eles podem ter mais de 300 irmãos, né? Fazem parte de uma grande família, né? Né? Espalhada por todo mundo. Não, mas ela quer o quê? Ela quer o quê? Eu não entendi a reclamação dela de quê. Não estou entendendo. Não, porque ela achou que ela queria ser exclusiva. Ela queria o seme de um cara que fosse só dar filho para ela, né? Depois que ela descobriu que o seme é para mais de 300 mulheres, né? Aí ela se sentiu usada. Mulher gosta de exclusividade de Alpha, né? Elas aceitam dividir o Alpha. Elas aceitam. Quando o cara é muito destacado, elas aceitam ser traídas. Elas aceitam. Elas sabem que elas são traídas. Elas sabem. Nada a ver. Ainda bem que o Ted Bud já morreu. Porque se tivesse vivo o que teve mulher querendo o seme dele, eu ia ser brincando. Com certeza. Não, mas teve uma. Teve uma. Não foi nada. Você não sabe? Teve uma lá que foi lá na prisão dá para ele. Teve filho com ele na prisão, sabia, né? O Charles Manson teve um filho na prisão. Velho já. Não, poxa. O maneco do parque. Aquele maneco de Goiânia. Ele recebeu uma pilha de carta, né? Uma pilha de carta todo dia de mulheres querendo dar para eles. Em 2017, depois de confrontar a Maia, Van Dijk notificou a fundação holandesa de que ele tinha muitos filhos a mais do que revelou inicialmente. E que doava esperma em diversas clínicas por via de mercado negro de esperma. O grupo já tinha informações sobre ele e de outras mães que também tinham a mesma reclamação. Ou seja, é algo recorrente. A fundação logo determinou que Maia tinha sido pai em particular de pelo menos 800 crianças na Holanda. Além de 102 que o Ministério da Saúde havia identificado ele como pai em 11 clínicas diferentes. O governo ordenou que todas as críticas holandeses parassem de receber o sêmen de Maia, né? Ou seja, o país inteiro unido para que as mulheres parassem de ter filhos com o cara, né? Meu amor de Deus, parem, chega, já deu, né? Cara, isso aqui, olha só, virou um cara de sala de pública, Mafia, né? Porque daqui a pouco só um cara ia ter filho do mundo. Cara, olha só isso aqui, o grau de hipergamia, cara. Isso aqui é o futuro, cara. Né? Nossa. Não é regra 80-20, é regra 1 milhão, entendeu? É, ou seja, se deixar... Nossa, gente. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Todas as mulheres do país são outras em filhos. Esse é cara. Entendeu, Mafia? Atenção, gente. Aí, ó. Mais um exemplo do livro. Atenção, gente. Uma mulher lá da gringa fez... Atenção, vocês estão sendo oprimidos. Atenção, Betas. Atenção, Betas. Eles não querem nossos espermas, Betas. Não, isso aí é um negócio inacreditável, mas assim, eu ainda não entendi qual foi o crime do cara. O cara não cometeu crime nenhum. Não, mas... Isso é tudo... Você não entendeu. Se deixasse, amigo, o cara teve 800 filhos, né? Se deixasse... 800 não, mais 900 que... 900 e 2 filhos aí registrados. Sem contar os que não conseguiram identificar. O cara deve ter mais de mil filhos aí, amigo. Não, mas daqui a pouco só vai ter filho desse cara no mundo, no país, entendeu? Eles precisam... Eles precisam fazer alguma coisa. Isso pode dar algum problema para o país, né? Imagina, o mundo inteiro, tipo assim, o país inteiro, né? Só tem filho de uma pessoa, cara. Isso aí não pode... as autoridades não podem deixar que isso aconteça, né? Eu garanto para você que agora que ele ficou famoso por causa disso aí, um monte de mulher vai querer também ter filho com ele. Não, mas eu estou falando isso aqui, amigos, né? Porque no futuro, ainda mais com o que está acontecendo, que o pessoal fala, ah, o máximo poder, você está exagerando, esse negócio que as mulheres não estão preferindo ficar sozinhas do que ficar com os betas. Amigo, no futuro, as mulheres solteiras vão preferir ficar sozinhas, né? Ah, você está brincando comigo, Vitor. Você viu que o Santa Cruz perdeu para o Ibis, vulgo o pior time do mundo, e agora vai ficar sem classificação para a Série D. Vai falir igual a portuguesa. Rapaziada, o Santa Cruz estava na Série A o que? Há cinco anos atrás, rapaziada? Quatro anos atrás? Como que o time caiu desse jeito, gente? Gente, o Santa Cruz puta que pariu, gente. O Santa Cruz estava na Série A seis anos atrás, gente. Que isso, rapaziada? Puta que pariu. Quando tiver vontade de ter filho, elas vão ficar com o gênero do alfa. Só que o problema é o seguinte, vão ser poucos alfas, né? Então, então, o cara vai poder ser filho de milhares de pessoas, se deixarem. Isso aqui é uma alerta importante que eu estou falando para vocês. Esse é o futuro da humanidade. No futuro, as pessoas não vão ter filhos de forma convencional e quase todas as crianças vão ser filhos de poucos alfas. Vai ser extinção dos betas, beta pobre. Extinção dos betas. É, mas a questão é isso que vai... Não adianta o pai ser alfa e a mãe do cara ser beta, o que não tiver. Vai continuar nascendo beta. A questão é que vai chegar num ponto... Vai chegar num ponto que, tipo, você que é beta não vai ter mais acesso, nem pagando. Eu acredito que vai chegar num ponto que a profissão mais velha do mundo não vai... Vai ser mais rentável para as gurias ficar em casa e... Porque os caras compram peck de pé já. Ó, só lembrando a vocês que o beta pobre tem um zap dele. Hoje em dia ele virou gente. Hoje ele tá namorando, tá feliz da vida, tá namorando, acho que vai casar. Seguiu com a vida dele, saiu desses delírios aí, tá? Só avisando pra você, o Mafinha tá casado. É o Mafinha, assim. Então só pra vocês não... Vocês não acharem que... Enfim, todo mundo aí seguiu com a vida, né? A profeca de mão, de nada, a foto de menina vestida de roupa de colégio. Então vai chegar um ponto que as gurias falaram Ah, eu posso ganhar 20 mil sem sair de casa. Eu vou sair de casa pra quê? Vai chegar um ponto que além do Xavier vídeos, você não vai ter. Porque vai... Eu falei lá, eles já quebraram, eles já estão... Eles começam assim, eles não começam quebrando tudo de ver, não. Eles vão tirando aos poucos, já tiraram os vídeos lá do outro site, aí vão tirando aos pouquinhos, já tem pago lá no Xavier agora, Xavier Red. Daqui a pouco, amigo, não vai ter mais de graça, não, amigo. Você vai ter que pagar por tudo e daqui a pouco nem um grande prêmio de Fórmula 1 você vai poder ir, filho. Vroom! Nem um vroom você vai conseguir fazer mais, amigo. É o que vai acontecer e é por isso que eu falo. Volte para o caminho da... Volte para a juventude, amigo. Volte para os jogos eletrônicos, volte para os filmes, para os desenhos japoneses e vá ser feliz desse jeito. Se você for esperar pelo amor, ele não vai chegar. Olha para você ver que interessante. Hoje esse cara está casado. Deixa eu pegar. Hoje esse cara está casado. Eu tenho um zap dele aqui. Olha. Olha. Ele está com a namorada dele no shopping. E esse cara que acabou de falar isso, está namorando, está de bem com a vida, está bem resolvido. Olha para você ver como é que é interessante. Olha para você ver. O mundo gira, hein, rapaziada? Puta merda, hein? Olha. O mundo... O giro que o mundo dá é brincadeira, hein? Puta que pariu, hein? Pois é, o Oceano é gostoso. Olha para você ver. Pois é, o Oceano é gostoso. Esse é o seu papel. Por isso que eu pedi para você fazer a gentileza de gravar o programa. Para alertar a rapaziada que está achando que a vida é isso aí. Não é, rapaziada. Todo mundo quer ser feliz, gente. Na vida. Todo mundo quer ser feliz na vida. Quem aqui não quer ser amado? Por alguém? Ser feliz? Quem aqui não quer se sentir bem? Todo mundo quer ser feliz, rapaziada. Isso aí é papo. É, Felipe Costa. Aí você tocou na ferida, Felipe. Aí você tocou na ferida. Tem gente que ouviu isso aqui e que vestiu. Sendo que as próprias pessoas não pensam mais assim. E tem gente que está ainda até hoje. Eu conheço vários que ainda estão até hoje repetindo essas coisas. porque eu acho que foi muito danoso. Estou falando de coração para vocês. Eu acho que esse tipo de coisa é muito danosa. Eu acho que é muito ruim mesmo. De coração. Eu sei que vocês não vão me escutar, mas esse tipo de ideia acho que faz muito mal. Vocês ficarem repetindo o negócio de... Esse tipo de pensamento aqui de beta, não sei o que lá. Eu acho que isso faz muito mal para vocês, entendeu? E ele vai destruir você aos poucos. Então, prefira direcionar o seu coração para os jogos e para os desenhos japoneses. O One Piece nunca me decepcionou. O Seiya de Pegasus nunca me decepcionou. O Luffy nunca me decepcionou. O Naruto lutou pelo amigo dele até o fim. Se acabou todo. Eu não me decepcionei até hoje com o anime. E você que no dia 17... Então, cara. Só que o Naruto, o Seiya, o One Piece são desenhos. Os seres humanos são falhos. Não tem como. Eu mesmo posso decepcionar vocês ouvintes infinitas vezes. De repente, eu posso falar uma coisa que os seus ouvintes acham absurda. Pô, o Hernani está falando uma merda. Porque eu sou real. Vocês ouvintes podem me decepcionar. Pô, ouvinte, você falou tal coisa. Pô, ouvinte, isso aí não foi legal. Porque a gente é falha. rapaziada. Não tem como você comparar. É a mesma coisa a gente querer... Beleza, Ogri. Fica tranquilo. Vou olhar. Não adianta eu com vocês querer se inspirar, se basear nesse tipo de coisa. Entendeu? Acionou? Não. Por isso que eu realmente tenho que ficar com o GP de Fórmula 1. Inclusive, pra quem não sabe, Fórmula 1 agora é na Band com a narração do Datena, do Crack Neto e do Milton Neves. Eu mal posso inspirar e ver lá as partidas da Fórmula 1 na Band com a narração do... Eu só dei um gancho no Sidney ou Under Attack de 30 dias porque tava muito repetitivo, tava chato, entendeu? Só isso, só. Datena e com os comentários abalizados do Crack Neto. Não, entenda uma coisa. Tem um ouvinte aí que tá falando que o QI do brasileiro é 87. Amigo, cê tá iludido. Desde oito... Não é 87, desde 2015, viu? O QI médio do brasileiro já caiu pra 83 da última vez que eu vivo. Sim. 83. Não, cê tá achando que alguém tem o QI 87 no país que é a referência das gurias é a Anitta, MC Tatisaki, é Ludmilla, cê tá errado. É... É... Em 2017, não sei o quê, tal, 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 não sei o quê, uma mãe na Austrália que comprou o Semen de Maia através de um bloco de esperma do Mercado Negro disse que ficou perturbada pelo número de filhos que ele tinha, afinal, ela pediu que seu nome não fosse usado na reportagem. Ela e cerca de mais de 100 mães que usaram o esperma do Maia formaram hoje um grupo Mães em uma missão para tentar fazê-lo parar de doar esperma, né? Ou seja, as mulheres fizeram aqui um grupo, né? Com a única intenção para que o cara pare de doar esperma, né? Seu objetivo também é se conectar com o maior número de mães para descobrir qual o verdadeiro número de filhos que ele produziu para que esses possam se contactar quando forem mais velhos. O grupo também defende a criação de um banco de idades internacional para bancos de esperma de Maia, né? Desse modo, os homens poderão simplesmente doar esperma que doarem e gerar filhos no mundo todo sem que sentirem e tem que os pais sequer consentirem o fato, né? Ou seja, no futuro vai haver um grande grupo do WhatsApp só com os filhos dessa galera, né? Tipo assim, o cara vai falar assim eu tenho uns 300 irmãos aí entra lá no grupo nem grupo do WhatsApp pode ter tanta gente, né? Vai ser um grupo do Facebook, né? Telegram, Telegram. Telegram, vai ser grupo Telegram. Filhos do Maia, né? Filhos de Alpha. Aí olha só, meu irmão é astronauta, meu irmão... Morreu um irmão hoje Ih, morreu outro também ontem também morreu outro Ah, sou tio de novo, né? Caramba, meu irmão tá na prisão meu irmão passou num concurso meu irmão arrumou emprego meu irmão perdeu emprego todo dia vai ter no grupo alguma novidade, né? Vai ser criado um aceito vai ser criado uma seita, né? Um filho do Maia Exatamente, né? Então, ô... Mafinha, você gostaria de fazer parte de um grupo desse aí? Eu não Eu não é boa Então, amigos, enquanto você vê que os... Enquanto alguns tem tanto o Maia lá, o Louro de Urezu, o músico, né? Tá cheio de esperma as mulheres brigando pra esperma dele Eu vou fazer a pergunta Quantas mulheres querem o seu esperto? Vou fazer uma pergunta pra vocês, né? Tá, deixa eu contar aqui Peraí, deixa eu pegar a outra mão deixa eu contar com o pé Então Eu tenho um amigo que teve a virada de chave igual a do Beta Pobre Ele era totalmente nerendo das ideias mas hoje vai pra igreja namora e é funcionário público Até o nerendo não é mais nerendo das ideias O nerendo já... Dizem que o nerendo já tá saindo desses negócios aí Dizem que o nerendo tá virando gente Tamo na sua... Tamo na luta por você nerendo Vambora Zero Zero Acho que eu poderia ser negativo Se a gente for conversar a gente consegue até negativo Menos dois Menos cinquenta mil Menos sete bilhões Mas é a vida Vamos seguir, né? Não dá pra doar Por enquanto a gente ainda tem um Xavier, né? Triste vai ser o dia que ele não estiver mais Não adianta chorar pelo leite derramado, né? O shad do vídeo é literalmente o Hernani Vamos ver Esse é o shad do... do... do vídeo Ah não Esse cara é mais bonito que eu que isso Tá louco Bom Então tá aí Tá, ô Resistência Pô Nem minha esposa quer ter filho comigo Pô Aí é triste Olha Eu sei que você não vai me ouvir Resistência Porque você nunca me ouve Mas por favor Resistência Eu sei que você não vai me ouvir Porque você nunca me ouve Mas Tira esse sentimento de inferioridade que você tem, cara E gasta seu tempo melhor, cara Você passa o dia inteiro assistindo de pituba e essas bobeiras Não tem problema Isso não agride a gente E a gente simplesmente Eu, por exemplo já só ignoro as coisas que você faz De verdade, cara Depois da última conversa que eu tive com você agora eu só ignoro Eu deixo só você delirando e... Ok Faz parte As pessoas não te banem lá de, sei lá, cara De paciência com você Mas, cara Usa seu tempo melhor, cara Para com esse negócio de ficar se auto-depreciando Repetindo um negócio de homossexual De... Não tem nenhum amigo Deixa as pessoas gostarem de você Entendeu? Eu sei que você não vai me ouvir Juan Resistência Não, eu não acho que ele seja caso perdido Eu espero que um dia ele consiga se encontrar na vida Tá? E... Mas que você fique bem aí Tá, meu irmão? Mas tá aí feito o que você pediu Tá? Beleza? Bom, rapaziada Querem ir para o banheiro antes de começar o filme? Esse filme aqui é estilo transporting Tá? Quem já assistiu transporting sabe Nesse momento Não, eu não sou casado Já fui casado duas vezes Tá?